Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha aí, o pessoal saindo, viajando. Cabo Albor aqui, o governo municipal de Cabo Albor. É a gente fazendo aí alguns vídeos aqui na cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Cabo Albor, vai pra Cabo Albor. Ah, tá vindo. Boa viagem pra vocês. Aê, TV Vaqueira, viu? TV Vaqueira. Dê uma olhada aí. Olha o pessoal aí, viajando de Cabo Albor, sentindo aí o Juazeiro, sentindo aí o Ceará. Olha aqui, ó. Tudo bem? TV Vaqueira aí, dê uma acompanhada aí. Tchau, boa viagem pra vocês. Olha o pessoal aqui também, ó. Transfilho, vindo de Cabo Albor, viajando, pessoal. O pessoal viajando. Vai tudo se divertir aí pro lado do Ceará. E a gente passando aqui, ó. Passando aqui, no ponto de apoio, o rodoviário de Salgueiro, Pernambuco. Vendo aqui, ó. O cantor, Taciso. Taciso do Acordeon, famoso. Taciso de Acordeon. O que é aí, amigo de João Gomes, Chão de Avião. Esse pessoal aí, dessa equipe maravilhosa aí da música. A música brasileira, do forró, do Piseiro. Passando aqui pro Salgueiro, né? Aqui que é o ponto de apoio rodoviário. Muita gente para aqui pra fazer um café, tomar um café, almoçar. Então, a TV Vaqueira mostrando a todos vocês um pouquinho aí da movimentação aí do pessoal Seguindo Viagem, no ponto de apoio rodoviário de Salgueiro. E aqui, o ônibus do cantor Taciso do Acordeon. TV Vaqueira registrando. Vamos ver aí se a gente consegue ver o Taciso por aqui. Ver se Taciso tá aqui na área. Se ele tiver... Tem vezes que o cantor aí não viaja no mesmo ônibus com a banda. Viaja em outros veículos. Mas a gente vai ficar por aqui. Caso a gente veja o Taciso, a gente vai gravar aí pra todos vocês. Mostrar a passagem de Taciso do Acordeon aqui pro Salgueiro, no meu Pernambuco. Olha aí, os ônibus aqui parados. Salgueiro que recebe, né? Muitas pessoas passando por aqui. E a TV Vaqueira sempre tá por aqui registrando também a passagem aí desses ônibus, dessas pessoas que passam pelo município de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço, gente. Cabo de Rocha, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Olha aí o ônibus do Taciso. Tchau.